Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. Hoje estou aqui na chácara novamente, gente. Depois de uma semana que eu tirei esses cactos do chão. Alguns já estavam arrancados, né? E outros não, a maioria não. E hoje, depois de uma semana, eu vim colocar o fungicida, fungicida neles. Tá vendo? Eles estão com ferrugem, né? Alguns estão com ferrugem, colchonilha. E hoje eu vou tratar essa ferrugem. Eu acho que a ferrugem vai ser mais prejudicial do que as colchonilhas. Então, resolvi passar o fungicida primeiro. Tá vendo aqui? Essas manchinhas laranjas são ferrugem. Então, tem que ser tratado porque espalha rapidamente, né? E mesmo depois de uma semana, gente, podem reparar que não queimaram do sol. Ficaram aqui sob o sol pleno. Tem a proteção do sombrite aqui, né? Tem um sombrite, ó. Sombrite 50%. Mas passa bastante sol. O sol aqui é o dia todo, gente. Não tem sombra. E eles aguentaram bem. Estavam todos na sombra, debaixo do capim, né? E aguentaram bem. Tá vendo, gente? Não se queimaram do sol. São muito resistentes, né? Olha só. Não se queimaram de jeito nenhum. Então, eu fiquei feliz agora. Porque depois de uma semana, né? Fiquei preocupada, mas não pude vir aqui. E deu certo. Pra quem não viu, gente, tem muitos vídeos aqui no canal. É só dar uma voltada aí e vai achar vários vídeos falando aqui desses cactos, né? Já passou por várias etapas. Desplante, replante. Tive que arrancar novamente, né? Por causa do mato. Fiquei um tempo sem cuidar. Alguns meses, né? Teve até inscrita que falou que deve ter anos, né? Quantos anos tem que não limpa? Não tem anos não, gente. É alguns meses. E como chove muito, né? No verão. Chove demais. O mato cresceu absurdamente. Sem controle, né? E sem eu aqui pra estar limpando, ele tomou conta. Né? Então, é alguns meses, gente, que tá sem cuidado aqui. E virou tudo isso. Mas logo, logo volta tudo ao normal. Tudo vai ficar lindo, né? A gente quer ver coisa bonita. Mas logo, logo vai tá tudo bonito, gente. É só ter um pouquinho de paciência, né? Fiquem aí comigo, me acompanhando. Que logo, logo vai tá tudo bonito. E pra tudo ficar bonito, eu tenho que tá salvando as plantas, né? Tentar, pelo menos. Elas vão ficar desplantadas até eu poder limpar. Já deu certo isso. Quando eu tirei eles da terra que eu voltei, muitos não coube, né? Porque teve que plantar espaçadamente. E eles ficaram sem replante. E deu certo. Então, eu acredito que vai dar certo com esses também. E hoje é dia de eu passar fungicida. E vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu vou tá usando, gente, essa bombinha aqui. Que ela cabe um litro. Ela é muito boa. Tá aqui, tá até abandonada aqui, né? Já há muito tempo. Tá suja. Até de ficar jogada, né? Ficou jogada aqui. Porque quando eu não pude vir, eu não vim mesmo. Eu vim numa semana, na outra eu não pude vir. Então, ficou tudo jogado, gente. Tudo mesmo. E isso só prova pra gente que a gente não tem controle sobre nada, né? E como ela ficou aqui sem uso, eu tenho que tá usando esse óleo. Tem que tá usando o óleo aqui, ó. Quem tem essa bombinha conhece, né? Sabe disso. Tem que tá usando o óleo pra poder manter ela por mais tempo. E eu já coloquei ali pra poder, né? Amolecer aqui. Eu acredito que deve ter alguma coisa aqui dentro. Uma mola, alguma coisa que precisa tá untada. Tem mesmo. Uma molinha ali dentro. Tá dando pra ver, né, gente? Aqui, ó. Então, tem que tá untando, né? Pra tá conservando a bombinha e usar ela por mais tempo. E o fungicida, eu vou tá usando esse aqui, gente, ó. O sulfato de cobre. Ele tem um pouquinho de enxofre também, que vai ajudar muito, né? Contra ácaros. E ele é usado via foliar, gente. Tem que ser jogado na própria planta, né? Pra quem gosta e quer usar. Eu gosto muito desse. Ele é barato, né? Acessível. Dá pra usar bastante. Rende muito. Tem que acompanhar aqui as instruções da embalagem. Tá bom? Eu sempre leio aqui e sigo as instruções. Aqui, no caso, flores ornamentais. Tá falando pra diluir duas colheres de café ou cinco gramas para um litro d'água. E é isso que eu vou fazer. No meu caso aqui, gente, mesmo se eu jogar um pouquinho em excesso, não tem problema. Porque eles não estão plantados. Então, o excesso vai escorrer. Vai pro chão. Eles não estão plantados. Então, não vai fazer mal. Pra quem tá com a planta plantada e está no substrato aí na terra, tem que tomar cuidado com o excesso. Tá bom? Segue direitinho as instruções da embalagem. A única coisa que eu acho ruim desse fertilizante, né? Porque é um fertilizante, né? O sulfato de cobre funciona como um fungicida. É que ele é ruim de diluir. Ele é muito ruim. Tem que agitar bastante o frasco pra diluir bem. Tá bom? E ele mudou a embalagem, gente. Ele vinha numa caixinha. Uma caixinha de papel. Agora ele tá vindo assim, ó. Nesse saquinho. Tá vendo? E ele rende bastante, gente. Mas pra quem tem uma produção muito grande, vende ele de 300 gramas. Vende numa caixa bem maior. Esse é só 30. Vende a caixinha com 300 gramas. Dura muito. Eu já comprei dele pra mim. Durou um ano. Porque não é muito, né? Eu não uso tanto assim. As minhas plantas são bastante rustificadas. Como fica no sol, elas dão pouca praga. Esses aqui só deu a ferrugem porque ficou na sombra, gente. Na sombra, abafado debaixo do mato. E também muita umidade. Por isso deu muito fungo. E se for olhar bem, não deu tanto, né? Tá até controlado. Gente, tá fazendo barulho. É só os vizinhos trabalhando, tá bom? Gente, já tem um vídeo no canal eu mostrando como eu uso fungicida, né? Eu gosto de fazer só um sereno. Hoje tá um pouquinho mais grosso. Como eu disse, eles estão desplantados. Então eu posso abusar um pouquinho, tá bom? Mas pra quem tá plantado, é bom jogar só um sereninho. Porque o que vale, gente, é a qualidade e não a quantidade. Tá bom? Mas como os meus estão desplantados, eu vou abusar um pouco. E outra coisa muito importante, gente. Não pode ser aplicado debaixo do sol. Tem que ser bem de manhã ou bem de tardezinha. Agora tá de manhã, mas o sol já está aparecendo. Mas eu vou jogar assim mesmo. Não façam isso, gente. Eu estou fazendo porque eu não tenho outra oportunidade. Eu vou ter que ir embora. Eu não sei o dia que eu vou voltar. Então eu vou arriscar, tá bom? Mas vocês que podem aí ver o horário direitinho, sempre de manhã ou de tardezinha. Nunca debaixo do sol, tá bom, gente? Não vão me imitar. Eu estou fazendo aqui o que é bom pra mim. Como eu não moro aqui, e eu tenho que cuidar, né, gente? Se não, meus cactos vão morrer todos. Então eu estou arriscando. O sol tá fresquinho ainda. Já fiz de outra vez. Deu certo, né? Eu já fiz isso. Por isso eu estou teimando aqui. E por isso eu estou fazendo. Mas não me imitem. Faça no horário certinho. Que é mais garantido pra vocês. Pra dar tudo certinho, né, gente? Não quero que aconteça nada de errado com as plantas de vocês. Então sempre de manhã ou de tardezinha. E longe da chuva, né, gente? Porque se chover, esse sulfato de cobre aqui, ele é de contato. A chuva lava. Então se vocês jogarem e a chuva lavar, vocês têm que reaplicar novamente, tá bom? Esse é de contato. Tem o sistêmico. Que ele é difícil de comprar. Só compra com receita. Que ele age do interior da planta, sabe? A planta absorve e age de dentro pra fora. Esse aqui é de contato. Ele só age de contato. Ele tem que pegar em cima da doença. Senão, não vai adiantar nada. Tá bom, gente? Então se chover logo em seguida, tem que estar fazendo novamente. Tem que usar novamente. Aí eu tô jogando aqui. As manchinhas não somem, tá, gente? Ficam ali. Mas a parte nova que crescer, vai crescer sadia. Vai crescer bonita. E isso é importante, né? Então por isso vale a pena cuidar, gente. Muito. Prontinho, gente. Joguei o remédio, joguei o fungicida, sulfato de cobre, como vocês viram, né? Agora é aguardar. Quando tem a doença já instalada, gente, é bom usar uma vez por semana. Quando é só por prevenção, que eu já usei bem no começo, eu usava assim. Eu usava a cada 15 dias ou uma vez por mês, pra prevenir. Mas não gostei muito não, porque você acaba enfraquecendo a planta. Ela fica contando com esse medicamento, né? Esse remédio, esse fungicida, que é, na verdade, um fertilizante, né? E esse sulfato de cobre, gente, ele é usado na produção de legumes e frutas orgânicas, viu? Ele pode ser usado. Pra quem gosta de usar tudo orgânico, ele é usado também, tá bom? Então é isso, gente, ó. Quando a doença tá instalada, como aqui, uma vez por semana. Próxima vez que eu vier, eu vou jogar novamente. Gente, quando é só por prevenção, a cada 15 dias ou uma vez por mês. Sempre no horário da manhã, bem de manhã ou de tardezinha, onde o solo não vai pegar. Tá vendo, gente? Aí a próxima vez eu vou jogar novamente. Contra ácaros, eu uso também o sulfato de enxofre. Esse sulfato de cobre que eu mostrei pra vocês tem um pouquinho, então ele ajuda também. Mas nas agropecuárias, floriculturas, vende também só o sulfato de enxofre. Tá bom, gente? Olha só que legal. Então eu vou estar cuidando aqui, para daqui a pouquinho, né, gente? A hora que tiver tudo bonito, tudo limpinho, eu estar replantando novamente. E ficando tudo bonito. Porque é a minha meta agora, gente. Nossa, é meu sonho ver tudo lindo novamente. Olha aqui que lindo, gente. Que coisa mais fofa, tão delicada e forte, né, gente? Muito forte. Quanto tempo está desplantado e está lindo desse jeito. É um giminocalício. Maravilhoso, né, gente? Isso me dá força. Porque se uma planta tão pequena, né, tão delicada, olha só, é forte assim, o que sobra pra gente? Né? Só dá exemplo pra gente que a gente também tem que ser forte. E eu estou levando isso pra vida, gente. Pra vida. Olha só. Bastante coisa aqui. Morreu muitos, mas sobraram muitos também. Pra poder estar recomeçando, né? Gente, a gente tenta acudir de um lado, né? Mas tem outro sendo atacado. Olha só. Reparei que várias plantas aqui no recanto estão sendo comidas. E eu acredito que são caramujos. Aqueles africanos. E os pequenininhos também, viu? Então tem bastante planta aqui sendo comida, gente. Ai, gente, não tem sossego, né? Quando não é uma coisa, é outra. Olha só. Eu tentando acudir os cactos de um lado. Da chuva, da sombra. E outro lado sendo atacado. E são várias plantas assim, viu, gente? Várias mesmo. E o caramujo africano, eu acho que é o pior que está atacando aqui. Olha só essa planta. Eu não sei se é caramujo ou se é formiga. Tá vendo as pontinhas todas as formigas? Ai, gente. É tão complicado, né? Ó, aqui eu acredito mesmo que é caramujo. Ali eu acredito que é formiga. Mas aqui é caramujo sim. Olha só como está comido. E tem várias assim, viu, gente? Várias. Estive dando uma volta pelo recanto e reparei isso. Época, né? Muita umidade, muita chuva. E agora eles reproduzem muito e saem comendo de tudo, né? Aproveitar, gente, e mostrar essa fartura. De um lado problemas, né? Caramujo, sombra, umidade. E do outro uma fartura dessa. Olha que lindo, gente. Quincã. Quem conhece? Ela produz muito, gente. Está sempre assim. Reproduzindo desse tanto. Olha só que delícia. Eu amo, gente, comer natural mesmo. Muita gente gosta de fazer doce, né? Compota. Olha só que delícia. Olha o tamanho. Tem bastante, gente. Bastante mesmo. Bom demais, né? Mesmo aqui no meio do mato. Produziu bastante. Olha só. Tem bastante frutinho aqui. Que delícia. Olha a fartura do limão, gente. Olha que fartura também. Amo esse limão. Limão caipira, né? China. Esse aqui é bem rústico. Lembra a minha infância. Olha quantos. Gosto muito dele, viu? Olha só. Quanto tem, gente. Que maravilha. Nossa. Deus é maravilhoso demais, né? Que delícia. Olha o tamanho desse limão. Olha aqui. Vou tentar apanhar esse aqui para a gente ver o tamanho dele na mão. Tem espinho, gente. Olha isso, gente. Olha o tamanho. Limão China. Maravilhoso. Bom demais, né? O céu hoje está lindo, gente. Maravilhoso. Já tem alguns dias que não chove, né? E com esse céu lindo, maravilhoso assim, eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? De aprender aí como eu faço, como dá certo para mim. Tá bom? E vou ficando por aqui. Então, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Bom, gente. E aí